Dá pra escolher, às vezes, vir rico ou pobre. Se a pessoa tá levando uma vida hoje de pobreza, ela pensar assim, ah, então, essa minha existência é de pobreza, então não adianta eu fazer nada. Ela consegue alterar o rumo pelo esforço próprio ou... Ela sempre altera. Não existe uma pobreza que não possa fazer nada. Não existe. Ela pode até não poder fazer nada materialmente. Mas nós somos elos de corrente. Abaixo de mim sempre tem alguém. E abaixo de alguém tem outro alguém. E assim sucessivamente. Acima de mim também tem alguém. Acima dele outro alguém. Seja material, seja encarnado ou seja desencarnado. Então, sempre haverá alguém para ser ajudado de acordo com as condições que a pessoa tenha. Com as minhas condições. Estou lá passando fome. Não tenho arroz e feijão pra pôr na panela. Graças a Deus, nunca passei por isso. Não posso dizer que eu sei o que é isso nessa encarnação. Porque eu não passei por isso. Eu posso imaginar, mas não saber. Eu sempre lembro do meu neto dizendo que estava com dor de barriga. E, na verdade, estava com fome. Porque nunca passou fome. Então, não sabe o que é. Perfeito. Então, assim, eu posso imaginar, mas sempre vai ter alguém, se eu estiver na miséria, sempre vai ter alguém abaixo de mim, precisando do meu auxílio. Esse auxílio não vai ser material. Esse auxílio vai ser espiritual, de alguma forma. Né? Sempre. Então, não tem essa questão de que alguém não tenha nada pra doar. Tá? Até um morador de rua tem o que doar. E tem os seus cachorros. Perfeito. E ele precisa alimentá-los. E é vida. Sim. Entendeu? Então, sempre tem. Não tem essa questão. A gente pode fazer o que a gente quiser da vida da gente, pelo nosso livre-arbítrio. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente não fizer legal, a gente vai ter que recomeçar. Tudo bem, não tem problema recomeçar. Você tem um destino traçado. Hoje eu tava vendo uma palestra do Jorge Lahai e ele fez um exemplo bem legal. Você tem, nasce com o GPF se mandando você ir pra tal lugar. Chega lá no fim. Vai por aqui, que é mais rápido. No meio do caminho, você erra. O GPF mandou você ir pra direita, você foi pra esquerda. O que que vai acontecer? Vai reprogramar. Só isso. Você vai chegar lá do mesmo jeito. Só que você vai dar uma volta maior. Vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo, vai sofrer mais, vai ser mais difícil. Entendeu? Vai gastar mais combustível. Né? Sim. Então, a vida é isso. Sabe? Você vem com uma programação feita que você pediu. A espiritualidade, a engenharia espiritual fez toda uma programação familiar, né? De amigos, de desafetos. Ah, olha o trabalho que você deu. Nasceu onde tinha que nascer, né? Olha o trabalho que você deu. Ah, então vai por aqui, que quando você chegar lá no fim, beleza, cumpriu o que você se planejou. Você chegar aqui faz diferente. Mas você vai chegar lá? Vai. Talvez não nessa encarnação. Mas tudo isso que você viveu fora da sua programação tem valor? Claro que tem valor. Tudo tem valor. Né? Tudo é aquisição. Mas aquela programação de chegar lá, você não chegou. Então, você vem de novo programado. E sempre dá tempo, né? Sempre. Esse do GPS fazer recalculando a rota, né? Recalculando a rota. Porque tem a frase do Chico Xavier, né? Não posso voltar no passado e fazer um novo começo. Uhum. Mas posso começar agora e fazer um novo fim. Fazer um novo fim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.